Querem ganhar esse item de costa maravilhoso? Então bora lá! Primeiro de tudo, galera, vocês vão estar vindo aqui, ó, nesse grupo aqui, tá? Kids Relief, e vai estar aqui pra vocês entrarem, vocês vão clicar aqui e vão participar do grupo, tá? Vou estar deixando o link pra vocês, tá bom? Depois, vão estar vindo aqui nesse mapa, ó, Simulator Solar Punk, tá? Link do mapa na descrição. Vai estar entrando aqui, coloca jogar. Aí, galera, vocês vão estar vindo pra cá, ó, pra esquerda. Tá? E vem bem aqui, ó. Vem aqui em reivindicar agora. Pronto, pegamos aqui as moedas. Só que assim, vocês só vão conseguir estar pegando isso daqui se vocês entrarem no grupo, tá? Conforme eu ensinei. Feito isso, vão estar vindo pra cá, ó. Vem aqui. E vamos nessa barreira aqui, ó. Corre pra cá. Ó. Corre, corre, corre. Meu, é muito lento. Chega aqui, né? E aperta E. Sim. E pronto. Pegamos o emblema E o item, gente. Muito rápido, muito fácil. Eu tô mostrando pra vocês aqui no meu inventário, tá? E tá aqui, ó, o item, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.